Bem pessoal, estamos aqui na Horta da Caixa d'água, mais conhecido como Horta na Laixa. Vou apresentar para vocês aqui o pezinho de abacate. Vejam, ele nasceu, porque é uma semente aqui ele nasceu. Vejam, dá para ver a semente dele lá no fundo. Olha aqui, é a semente do abacate. Sim, vamos fazer uma enxertinha nele. Ele está dando uma caixa d'água, vamos fazer um trabalho nele de poda e conservação, para que ele não cresça muito. E aqui nessa caixa d'água também tem bastante adubo orgânico. O filtro de café, sobra de legumes, veja. O ovo que é muito bom. Aqui tem bastante cascas. Tudo isso aqui faz bem. E aqui está a Huda, para ajudar a espantar. E esse é o pé de abacate na caixa d'água. E aí Aqui tem menos. Tchau.